Casa Grande, móveis e decorações com várias opções em móveis pra você comprar em promoção, certo, seu Milton? Tudo bem, Débora? Tudo bom? Tudo bem. Conjuntos estofados, estantes, o que mais? Sala de jantar? Sala de jantar, nós temos armários embutidos, cruzinhas planejadas e mais quatro super ofertas pra hoje. Que a gente vai começar mostrando agora. Começar por esse conjunto estofado aí, três e dois lugares, enchentes, tem outras opções? Temos mais três opções. Três pagamentos de 3 milhões e 550 mil cruzeiros. Vocês estão fazendo tudo em três vezes? Três vezes sem acréscimo. Agora, se você quiser coordenar com o seu conjunto estofado uma sala de jantar, tem essa na cor mogno, com alto brilho, vem o buffet, a mesa com tampo de cristal e mais seis cadeiras. Três pagamentos de 5 milhões e 900, certo? Certo. Agora, se você quiser um rack pra TV som e videocassete, que tal essa opção aí? Ele tá saindo por três vezes de 1 milhão e 250 mil cruzeiros. Ele é em mogno, certo? Certo. Com meio brilho. Com meio brilho, né. Agora, tem aqui várias opções em bares também, como esse que você tá vendo agora, essa daí é uma estante bar em mogno, tem espelho com iluminação e tem várias divisórias pra você colocar as garrafas, os copos e tudo mais, tá? Ele tá saindo em três vezes de 3 milhões aqui na Casa Grande Móveis e Decorações. E você encontra um montão de imóveis, um monte de estilos, tá? Desde o mais moderno até o mais clássico. O que combinar mais com a sua casa, você vai encontrar aqui com certeza, tá? E pra encerrar, vou mostrar esse conjunto estofado aí, ó. Pra sua casa, vai ficar super bonito, tá? Tem várias opções de tecido também. Tem várias opções. Então você vem aqui na Casa Grande, aproveita amanhã, que é domingão. Eles vão ficar com essa promoção até o dia 27, seu Milton. É, enquanto houver estoque. Ou até o final do estoque, tá amanhã das 10 até as 4 da tarde. E fica na Rua da Moca, 2486, na Moca, o telefone? É 264-9466. Aproveita, em Casa Grande Móveis e Decorações.